Aproveitamento, sem aproveitamento, o competidor João Vitor com o Silva Navarro. Aproveitamento, dois, Elivaldo Amida, Brasília Líder, a hora é essa, Elivaldo Amida. Vai trabalhando para a reta final, vem tempo baixo aí. 17,414. Só na pressão. É show. Azeviará a Santa Cecília em Vista. É show. Na pressão. Na reta final. 17,906. 17,906. Após o Gilmar, repare em Vista. 18,346. 18,346. 18,442. Aí, velho. Você até toca 40. Vai pra reta final, Eduardo Gourinha. 18, 4, 4, 2 18, 4, 4, 2 Vai trabalhando na reta final Rafael Leite 18, 0, 85 Após esse competidor, no reparo 17, 8, 0, 6, 17, 8, 0, 6 18, 0, 99 18, 0, 99 17, 8, 0, 79 17, 8, 0, 79 18, 0, 57 23, 24, 1 23, 24, 1 Para a reta final Repare pista 18, 2, 8, 9 18, 2, 8, 9 17, 8, 13 17, 8, 13 Vai trabalhando aras bonitinho em pista Vamos para a reta final 17, 639 A reta final Vem aí com o Caenha do Henrique 17, 7, 9, 8 17, 7, 9, 8 23, 0, 90 23, 0, 90 23, 0, 90 Sem aproveitamento técnico reparo A nossa Penélope Charmosa joga no segundo 18, 8, 9, 10, 9, 10 18, 2, 48 18, 248 18, 2, 48 18, 2, 48 18, 3, 48 Vai trabalhando, vem ele pro horse Pra reta final, ó galera 18062, 18062 Casa da Sela Alô doutor Frederico Randal, abraço a você Só na pressão 1911, 1911 J.B.I. Vai trabalhando, vem ele pra reta final 18873, 18873 24371, 24371 Aras, Jacaradá e pista da reta final 17601 24-0-20, 24-0-20 E aí, vai entrar Vai trabalhando, terceira também Pra reta final, Bruno Lebe 17963, 17963 18546, 18546, repara 1521, 1916 18 4 3 1 Vai trabalhando na reta final conjunto de número 33, 17, 805 18 0 3 5, 18 0 3 5 19 9 0 7 Vai trabalhando Eduardo Gouveia, C.T. Eduardo Gouveia vai trabalhando com Flaglory 19 413 19 413 17 518 18 1 5 6, 18 1 5 6 17 970 Vai trabalhando com Manhattan, a competidora de Goiânia 1861, 1861, 1861, o reparo 19 222, 1922, 192,22 22774, 22774 Vai trabalhando aras, monte, crista e pista Daniel Leck Sota pro céu 1820, 1820 1819 Aras Buriti, pista Lodio Ares 1820, 49, é para em pista 2474 17774, 17774 18066, 18066 19210 19210 20210, 1821 Técnico R Frodo Lois R Frodo Lois Поехали Vai trabalhando agora, repare pista 17,952 17,952 Para a reta final 18,744 18,744 Lembrando que quem quiser comprar as invocaduras do Nival Vamos falar com ele ali Há 100 os brilhões mais usados pelos melhores treinadores do Brasil 23,659 23,659 Só na pressão 19,147 19,147 13,954 18,068 18,068 18,068 19, grandes treinadores do Nival Encerrando a primeira passada 19, 2008 boom Me desce o meu abenço Vinte pontos, trezentos e sessenta e cinco Hoje vai pra cima Só na pressão E aí, e aí, e aí Taca-lhe, pá Pra reta final Só na pressão Dezessete e quatrocentos e oitenta e dois É show Renato Cabral pra reta final Dezessete e meia e um Dezessete e meia e um Dezessete e doze Dezessete e doze Dezessete e quatrocentos e oitenta e três Só na pressão Atenção para a Catu! Vai trabalhando o Rafael Leite, número 9, Rony Mores, tempo para a reta final. Dezessete e meia, oito e meia. Atenção para a Catu! Atenção para a Catu! Dezoito e zero, dezenove repara! Aproveitamento técnico 12 de Joalisson Aguiar com o Flamondest aguardando ali. Para a próxima edição desta prova, os parceiros vão aparecendo, Ara Santa Cecília Barreiras Bahia, uma moto para a próxima edição, vai trabalhando o Joalisson vem para a reta final, 17,920. 23,627, 23,627. 18,168, 18,168. Lá valeu bonito, vem para a reta final, 17,749, 17,749. 22,868, 22,868. 17,5,8,7. 23,126, 23,126. Trabalhando, Gabriela Alise de Faria, na sequência seria Thais, ela não vai ver o reparo. 29,292. Na Bahia, tenta. Só na presença. No Rio. Só na presença. Lá valeu bonito, vem para a reta final. 17,749. Vamos apoiar o que é que foi lá. Ele está agonizando. 17,979, 17,979. Um jeito diferente de fazer prova veio. 24, 225, 24, 225. 24, 225, 24, 225, 24, 225. 19,849. 24, 225, 24, 225. Trapalhou comigo, trabalhou legal, vem para a renda final. 18239. Você vai pegar o batalho aí. Você vai pegar o batalho aqui, terminado, não sabia? Foi o dia, menina. Aí vai dar um 18. 18370. Tá. 22.910. 22.910. 22.910. Prepara-me, Valdo, com o A-Tux Bora, as quatro irmãos do Maranhão 18186, 18186 Aproveita-me a todos, sem aproveita-me 17878 2378 19447, 19447 Contra a reta final 17812 Vai preparando, 38 é o Nivaldo Almeida, Lilita Feneb 18429, 18429 17704 28,058 18889, 18889 18889, 18889 JBL, Rio de Trude Daniel Neto, Rio de Trude 18364, 18364 JBL, Rio de Trude 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 Só na pressão, só na pressão Na pressão Repare pista Para a reta final, pode aplaudir 24, 420, 24, 420 24, 430, 24, 430, 24, 430 18, 509 Caralho Bonito 18, 0, 3, 6 Só na pressão Na pressão Na pressão Na pressão 24, 102, 24, 102 Vai liberando, vai liberando Edmond Na pressão Sem aproveitamento técnico 19, 312 12, 19, 302 Vamos aplaudir aí o futuro Acabou ainda não? Acabou ainda não? Acabou ainda não? Acabou ainda não? Pode aplaudir, pode aplaudir Está aí o campeão do nosso time Diga-de-de-da-da Diga-de-de-da-da-da Obrigado.